Vou arrumar aqui erros de gravação Fala pessoal do Twitter, eu vou ver com vocês, sou Julinha D Dessa vez estou trazendo mais vídeo para o canal e neste vídeo eu vou contar o dia que eu arranquei a unha e doeu muito Então foi isso aqui, eu estava lá na minha sala de bolos brincando com meu amigo Em meio de um moleque chato que enchia meu saco e ele falou, ai mano, daí meu amigo falou, ai cara eu não dá blá 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 E eu brincava com aquele moleque chato que ficava enchendo meu saco dorado E daí a gente foi né, saí da sala para ir para o treino, para alanchar E daí só que como eu era um jumento eu comecei a conversar com meu amigo Só que eu estava com o dedo perto daquele esprego que fica ali ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, esses pereguinhos aqui no meio, sabe que fica aqui em cima E daí eu fiquei com a mão lá né, e daí a professora foi lá e fechou a porta Pegou bem na minha unha, e daí quando eu vi eu comecei a botar um beiro E daí eu cheguei em casa e teve que arrancar a unha Uma das coisas mais nojentas do universo Tipo eu arranquei, eu nem pensei Tem minhoque, tem verme morando na minha pele Mano, é um speco amarelo, velho, um speco amarelo Não arranca o banheiro, tudo Tá, então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, até mais e tchau